Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e dessa vez pra gravar uma tag literária. A tag de hoje se chama Encontro Livro. São perguntinhas bem legais, tipo, encontro livro assim, encontro livro tal. Aí por isso que eu tô bem longe assim, né, vocês tão me vendo de longe, mas era porque eu precisava pegar toda a minha estanche de livro, sabe? Pra vocês verem eu procurando os livros aqui na minha estanche. Ela tá passando aqui os X-Men e eu tô assistindo enquanto eu tô gravando. Mesmo que esteja no mundo, eu estou assistindo, porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E eu não vou desligar ele, porque tá numa parte que eu gosto bastante. Vamos lá. Pergunta número 1. Encontre o livro com a letra Z. O livro com a letra Z, eu peguei o Zodíaco, que eu já mostrei esse livro em algum vídeo meu que eu gosto bastante. Então tá valendo. Encontre o livro clássico. Eu peguei aqui dois livros. Um é O Romanceiro da Confidência e o outro é As Viagens de Gulliver. 3. Encontre o livro com a chave na capa. Gente, eu não tenho um livro com uma chave na capa. Tipo, pergunta 3 assim já era, porque eu tenho com selo, com símbolo, tudo, menos chave. 4. Encontre algo que não seja um livro. 5. Meu Jake, do McDonald's aqui, ó. Não era um livro. 5. Encontre seu livro mais velho. Não tem livro muito antigo não, viu? Eu escolho... Eu escolho... Eu escolho As Gemas do Mundo porque esse daqui era um livro do meu pai. Então é tipo um livro de antes de eu nascer. Ele tá super conservado, tá muito novo. Mas ele é bem antiguinho, viu gente? 6. Encontre um livro com uma garota na capa. Ah, esse eu tenho vários. Vamos lá. Peguei 3 aqui, ó. Um é Starters, que eu amo a capa desse livro. É muito lindo. O outro é Atrás do Espelho. Ah, em uma das minhas trilogias prediletas. Alice, linda ela. Veneno, que é da saga Encantadas. Encontre o livro com um animal. Olha, eu tô pegando vários, viu? O primeiro é Gatos Guerreiros, que tem um gato na capa. O segundo é Uma Vida entre Três Cachorros, que tem três cachorros na capa. A Revolução dos Bichos, que tem um porco na capa. E Shiver, que não tem um bicho na capa, porém é uma trilogia de lobos. Oito. Encontre um livro com um protagonista masculino. Eu tenho vários livros com protagonistas masculinos, mas eu peguei aqui um dos que eu mais gosto. Que é o Pequeno Príncipe. A Batalha do Labirinto. The Titan's Cores. The First Jepsel. Esse aqui livro aqui é o inglês, porque na época eu não tinha achado em português. E o Código da Vida. O Senhor Perdido, Inferno, Anjo e Demônios. É tudo pro protagonista masculino. O Senhor Langdon. Então, está aqui. Nove. Encontre um livro com apenas letras na capa. Isso vai ser difícil, viu? Ah, eu achei uns aqui, só que eu não sei se isso enquadra. Um é o Bruxos e Bruxas, né? Que só tem letra realmente na capa. E o outro são três livros do Sherlock Holmes. Ó, tem Sherlock Holmes na capa e o título do livro, né? Então, acho que, acho que, acho que vale, né? Vale. Olha quem veio aqui. A Ságua! Oh, meu Deus do céu, Ságua! Encontre um livro com ilustrações. Mas olha, o que eu mais tenho aqui é livro com ilustração. Então vamos ver. Vou pegar o primeiro que está aqui. Caixa o Lindo. Que é o Mariamundi. Eu tenho o livro 1 e o livro 2. Que é a Caixa de Miras e os Diamantes Fantasmagóricos. Eu adoro ilustração desses livros aqui. Eles são muito assim, fantasmagóricos mesmo, sabe? Tá. 11. Encontre um livro com letras douradas. Gente, mas não fode comigo, né? Tá. Esse daqui, que é o Inferno. A letra do Inferno é Bege, mas o nome dele, Dan Brum, e algumas partes aqui do livro, são tecnicamente um dourado. Tipo, um dourado, assim, menos brilhante, sabe? Então eu acho que vale, acho que é o livro com letra mais dourada que eu tenho. Ah, não! Para tudo! Aqui, ó, gente, ó, ó, mas eu não estava vendo isso. Ah, a Batalha do Labirinto, Bruxos de Bruxos, a Fúria dos Titãs. E o Código da Vinci também tem letra dourada. Olha, gente, a letra dourada no Código da Vinci, então também ganhei. 12. Olha, gente, assim, um diário, eu vou escolher o menino que amava Anne Frank. Anne Frank é aquela famosa garota judia, né, que tinha um diário na época da Segunda Guerra Mundial e ficou famosa pelo diário de Anne Frank. Esse aqui não é o diário de Anne Frank, mas conta também a história dela, a vida dela. E eu não sei, gente, se se classifica como diário, a Desventuras em Série, porque são 13 livros, né, todo esse box aqui, ó, da história da vida de três irmãos, das desventuras da vida de três irmãos, né. É fictício, mas tá valendo, então se der, fica esses dois. 13. Encontre um livro cujo autor tem um nome comum. Então, o nome comum de um autor. Olha, gente, foi os livros com os nomes mais comuns que eu achei, que o primeiro é Eu, Mas Você, que o nome da autora é Lisa. Lisa Curry não é tão comum, mas Lisa até que é mais comum, né, Eu, Mas Você. Peguei também O Vendedor de Sonhos, do Augusto Curry. Curry não é muito comum, mas Augusto é, né. E por último, do Christian Figueiredo, que todo mundo conhece o Christian, né, do canal Eu Fico Louco. Inclusive, esse livro do Christian, gente, ele é autografado, olha, observem, chorem. Eu tô autografado por ele. Encontre um livro que tenha um close-up. Aqui tem dois. O primeiro é A Menina Mais Fria de Countdown, que tem o foco em uma mão na capa. E A Hospedeira, que tem o foco em um olho. Eu adoro a capa desse livro, olha a coisa mais linda. Encontre um livro que se passa no período mais remoto. Uau, gente, eu não vou tirar tudo porque é muito empenho, mas ali tem os cinco livros do Game of Thrones, então eu escolho aqueles, porque se passa num período bem remoto. Dezesseis. Encontre um livro hardcover sem a jacket. Eu não faço ideia do que que seja isso. Hardcover seria tipo um livro mais hardcore, assim, meio obscuro, meio negro. Porque se for isso, ó, eu não tenho nenhum livro hemogótico, gente. Não que eu saiba. Ai, olha, eu vou escolher um livro hemoxinho aqui, tá? Ai, foda-se, porque eu tô com sono. Vou escolher o Atrás do Espelho, que é o segundo livro daquela... Da Alice que eu mostrei lá, o lado não é sombrio. Tem um carinha todo hemogótico na frente, lá, franjinha, tudo negro, dark e das trevas. Então, fica isso. Encontre um livro de cor turquesa. Turquesa seria isso daqui, ó. Aqui, ó, um livro de cor turquesa. A Gruta Gorgonha, da Desventuras em Série. É o livro número 11. Do 18. Encontre um livro com estrelas na capa. Estrelas é estrelas. Vamos lá. Mas, ó, eu fui seca no livro A Culpa é das Estrelas. Achei que tinha estrela na capa, mas não tem. Então, eu vou pegar esse daqui, ó. Que esse aqui tem muitas estrelas na capa. Que é a guia do mochileiro das galáxias. Tem umas galáxias, assim, na capa. Não dá pra ver aí na câmera, que tá muito longe. Mas é muita estrelinha que tem aqui. E última pergunta. Um livro que não seja young adult. Seria um livro meio pra criança, é isso? Ai, gente. Eu fico com o Pequeno Príncipe de novo. E a Desventuras em Série. Que eu não sei qual o outro que eu tenho. E é isso, pessoal. Essa foi a tag. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha. Seu nosso favorito. Se inscrever no meu canal, que isso vai me ajudar muito. Um grande abraço e beijinhos pra todos vocês. Deixem mais sugestões de tag pra mim. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.